Atenção região! Devido ao grande sucesso, continua o mega feirão de seminóveis nas concessionárias Carlos Cunha e ao lado do Shopping Cosmópolis. Tem mais de 400 seminóveis com o melhor preço da região e a qualidade eu garanto e assino. Tem também Chevrolet Zero com bônus de até 10 mil reais, taxas de 0,99 e parcelas que cabem no seu bolso. Bobo dos Cruzes e Camaro a pronta entrega. Chevrolet Carlos Cunha, mega feirão de seminóveis com mais de 400 carros com o melhor preço da região. E a minha garantia é só aqui! E aí